Bom, vou fazer o procedimento do carvão ativado ali, como é que eu faço, tá? E já deixar assim, ó, quando vocês for fazer, deixar pelo menos aí descansando. Não vai fazer e já introduzir, que daí não vai ter o efeito, porque o carvão ativado tem que trabalhar com o xarope ou açúcar invertido que vocês vão usar. Independente seja o xarope feito que vocês fazem ou o açúcar invertido. Eu deixo mais ou menos ali até o início que eu vou citar ali, dia 20, dia 20 o máximo, eu já vou começar a fornecer para minhas abelhas aqui, principalmente as mandaçaia. Bom, pessoal, eu estou preparando o xarope com o carvão ativado. Ó, esse aqui é o que eu uso, caveiro, caveiro, caveiro eu acho que é. Olha só. E o açúcar invertido eu estou usando. O que eu fiz? Eu peguei e botei o carvão ativado aqui em cima e estou esmagando ele todo, para não deixar nenhum grãozinho. Simplesmente com o dedo aqui eu esmaguei ele aqui e agora estou quebrando para deixar ele bem dissolvido, olha só. Ó. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou colocar ali dentro. Olha só, agora eu estou virando em cima de uma folha de caderno pequeno, um jornalzinho, qualquer papel que vocês tiverem ali, tá? Eu estou colocando aqui, eu botei dois comprimidos. Sempre procuro não deixar grãozinho. Ó, vou abrir aqui só um pouquinho, vou abaixar aqui. Ó, eu vou abrir o açúcar invertido, tá? Quero ver se consigo virar para cá. Acho que vai pegar. Isso, vai pegar. Olha só como é que eu faço agora, ó. Eu pego o carvão ativado e viro ali dentro. Eu coloquei dois. Se precisar colocar mais, eu vou acrescentar mais açúcar e vou colocar mais um. Ó. Aí eu pego e passo isso aqui, ó. Ela tem que ficar bem escura. Pelo que eu vi aqui, já não escureceu tanto. Provavelmente eu vou ter que pegar mais um e esmagar. Tá? Olha só. Já dei uma coloração diferente. Mas eu vou fazer mais um, vou esmagar mais um agora. Acabei esmagando mais um aqui. Enquanto ele é mais novo, mais fino ele fica. Daí mais se dissolve com o açúcar invertido que eu uso. Ou com o xarope que vocês usarem aí. Tá? Eu já estou preparando agora para deixar ele trabalhar. O açúcar, ele vai ficar preto. Vai ficar bem escuro. Ó. Já começou a mudar a coloração, ó. Eu vou mostrar um restinho que eu tenho ali, que eu fiz numa escapete menor. Daí você não vê a diferença. Olha só a diferença, ó. Agora é só deixar ele trabalhar, né? Ó. Vou botar até mais perto. Ó. Só deixar o açúcar invertido trabalhar, ele vai ficar nessa tonalidade. Tá? Eu faço assim. Tá dando certo? Tá dando. Para mim tá dando certo. Se outro faz de outro jeito, que dá certo. Beleza. Parabéns. É isso aí. Se dá certo para você nessa maneira, beleza. Toca o barco. Daí se tá dando certo de outras maneiras. Tem outro tipo de carvão ativado. Outras marcas. Sabe? Até nem deveria mostrar a marca. Mas eu uso esse aí. Já é o segundo ano que eu uso. Não deu. Que nem deu a primeira vez. Não deu tanta mortandade. Tá? Então é isso aí, ó. A partir do dia 20 de fevereiro. 15. Deixa eu ver. É. 15. De 15 a 20 eu já vou começar a introduzir. O mais tardar, o dia 20 eu já tô começando a introduzir nas caixas. Tá? Já ouvi. Tá ouvindo relatos aí já que já tá tendo mortandade. Tá? Porque o clima tá tudo... Vamos dizer assim... Desregulado. Aí as espatódeas. Sei lá se é espatódea ou o que que tá acontecendo. A gente não tem um... Um dado certo do que que tá acontecendo. Tá? Mas o síndrome de março eu faço assim. Então tá, guisada. Deixa o meu registro aqui como eu fiz o xarope com o carvão ativado. E quem não é inscrito no canal lá, dá aquela força lá. Ajuda lá. E forte abraço a todos. Ficam todos com Deus. Valeu!